O Superior Tribunal de Justiça nega habeas corpus ao ex-presidente Lula. Ministros decidem por unanimidade que o líder petista pode ser preso depois dos recursos da segunda instância. Ex-chefe do POPIA, o novo comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Delegado de homicídios vai comandar a Polícia Civil. Acidente entre ônibus e caminhão deixa dois mortos e 28 feridos a grande São Paulo. A defesa de Michel Temer pede ao Supremo Tribunal Federal para ter acesso à decisão que quebrou o sigilo bancário do presidente. A primeira pesquisa depois da intervenção no Rio de Janeiro mostra que a aprovação do governo Temer é de 4,3%. Serviço Secreto Britânico investiga suposto envenenamento de ex-espião da Rússia. Tudo isso para tentar identificar a substância a que foram expostos o ex-espião e a filha dele. A Coreia do Norte diz que aceita suspender testes de mísseis para negociar com os Estados Unidos. Campeão Olímpico de vôlei, Jiba, fala pela primeira vez à imprensa sobre a pensão dos filhos. Eu não sou jogador mais. Eu não ganho aquelas estratosféricas que eu ganhar. Há 100 dias da Copa da Rússia, FIFA divulga um vídeo protagonizado por gêmeos da bola. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um acidente entre um ônibus e um caminhão carregado de concreto deixou dois mortos e 28 feridos em Imbuguaçu, na Grande São Paulo. O motorista do ônibus e um idoso de 77 anos não resistiram ao impacto. Um comerciante de veículos é suspeito de chefiar uma quadrilha que lesou mais de 100 pessoas no estado de São Paulo. Ele fingia interesse em comprar carros de luxo para enganar o dono e revender o veículo. O Rio Grande do Sul registrou somente este ano 36 ataques a bancos. O último aconteceu em Santa Clara do Sul, cidade de 6 mil habitantes. Os bandidos usaram os moradores como escudo humano para fugir. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou hoje em São Paulo que um milhão de cariocas vivem num regime de exceção sem garantias constitucionais. No Rio de Janeiro, um morador de Vila Kennedy morreu durante uma operação na comunidade. 40% das armas e 45% das munições apreendidas nos últimos nove meses em todo o Brasil passaram pelas estradas do Rio de Janeiro. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal. Um homem armado com uma faca invadiu um dos colégios mais tradicionais do Rio de Janeiro para assaltar um grupo de estudantes. O criminoso conseguiu fugir levando três celulares. Por cinco votos a zero, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o ex-presidente Lula pode ser preso depois da condenação em segunda instância. A defesa queria que Lula aguardasse em liberdade o julgamento de todos os recursos. A defesa de Michel Temer pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal para ter acesso à decisão que quebrou o sigilo bancário do presidente. Hoje também foi divulgada a primeira pesquisa de aprovação do governo federal depois da intervenção no Rio de Janeiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, mandou investigar o vazamento da decisão que determinou a quebra do sigilo do presidente Temer. Barroso quer saber como a defesa do presidente Temer teve acesso a dados sigilosos da investigação. A defesa do presidente da República diz que deve ser um engano do ministro porque os números estão no site do Supremo. Segundo o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o desmatamento entre novembro e janeiro foi equivalente a 30 mil campos de futebol. O dado foi obtido com a ajuda de um novo radar que consegue mapear a região, mesmo que ela esteja encoberta por nuvens. A Coreia do Norte disse que aceita abandonar o programa nuclear se tiver a garantia de segurança por parte dos Estados Unidos. Numa visita inédita, uma delegação da Coreia do Sul se reuniu com o líder do Norte, Kim Jong-un. O principal conselheiro econômico de Donald Trump, Gary Cohn, acabou de informar que vai renunciar. Ele é contrário ao plano do presidente americano de impor tarifas para importação de aço e alumínio. Uma medida que, se for aprovada, pode afetar também a economia brasileira. A polícia britânica investiga o suposto envenenamento de um ex-espião russo no interior da Inglaterra. Ele e a filha estão no hospital em estado grave. Reportagem de Sérgio Utti. 39 pessoas morreram depois que um avião de cargas russo caiu quando se preparava para aterrissar em uma base militar na Síria. Segundo a Rússia, falhas técnicas provocaram a queda. E a seguir, cresce a procura por cursos para a confecção de ovos de Páscoa. Craque do vôlei, Giba, fala sobre pensão dos filhos e diz que não tem renda para pagar o que a ex-mulher pede. A gente volta já já. O ex-jogador de vôlei e campeão olímpico, Giba, falou hoje pela primeira vez sobre a pensão dos filhos. A ex-mulher do atleta diz que o pagamento está atrasado e que é insuficiente. O advogado da ex-mulher, Rodrigo Reis Silva, contesta o novo padrão de vida do ex-jogador, diz que ele está se fazendo de vítima e afirma que Giba deixou de pagar a pensão durante alguns meses. O advogado confirma que o valor exigido hoje é de quase 13 mil reais por mês. Um dos problemas mais preocupantes do país, que é a violência, também virou assunto político. Hoje, o Congresso Nacional recebeu autoridades do governo para tratar deste tema. Em instantes, faltam 100 dias para a Copa do Mundo da Rússia. Cráques como Ronaldo e Maradona mostram que a silhueta muda, mas a habilidade fica. Você vai ver já já. Os acidentes são as principais causas de bosta de crianças no Brasil. São, em média, 4.500 casos por ano. Em casa, a imaginação e a curiosidade podem colocar os pequenos em risco. O Ministério da Saúde vai começar a vacinar, no sábado, a população de Roraima contra o sarampo. A intenção é vacinar 400 mil pessoas. E hoje foram divulgados os números de combate à febre amarela no país. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo contesta os números divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. E diz que no estado, somente 50% do público-alvo, formado por 9 milhões de pessoas, foi imunizado. O Ministério da Saúde confirma que os dados de vacinação foram repassados pelo governo de São Paulo. A chuva forte e volumosa atinge o sudeste, o centro e o norte do Brasil. Nas imagens de satélite, dá para ver as nuvens carregadas, espalhadas por essas regiões. Nesta quarta-feira, um sistema frontal avança pelo sudeste, organiza a umidade da Amazônia e dá força para os temporais entre o Espírito Santo e a região norte. A chuva chega também ao sul da Bahia. O Espírito Santo registrou mais de 2.300 raios durante o temporal. Em Vila Velha, parte do teto deste shopping desabou. Neste outro, a chuva destruiu a cobertura na praça de alimentação. O supermercado que fica dentro do shopping ficou alagado. Amanhã, só escapam dos temporais as cidades na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul e boa parte da região sul, onde o sol aparece e garante um dia quente e bem abafado. Em Porto Alegre, máxima de 27 graus. Em Campo Grande, Natal e Salvador faz 30 graus. Em Brasília, o tempo fica fechado e faz 29 graus. Em Belo Horizonte, tem previsão de chuva volumosa. Faz 28 graus. Em Cuiabá, chove forte à tarde. O sol predomina na maior parte do dia e a máxima chega aos 31. Em São Paulo, a chuva perde força, mas ainda marca presença nos finais de tarde. A Defensoria Pública pediu explicações aos Correios sobre a cobrança de uma taxa extra para encomendas entregues na cidade do Rio, taxa essa que passou a ser cobrada a partir de hoje. A justificativa é que a nova tarifa, ela servirá para cobrir custos com segurança. Faltam 100 dias para o início da Copa do Mundo da Rússia e mais da metade do time do Brasil está ou machucada ou voltando de lesão. Além de Neymar, o técnico Tite observa outros cinco jogadores considerados titulares para a última convocação antes do Mundial. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.